Deus abençoe a casa de vocês, amém? Obrigado irmãos, estamos passando o preleitor nessa noite Que Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Pode-se achegar até aqui, amém? Fica à vontade meu irmão, Jesus te abençoe Vamos estar orando ao preleitor nessa noite, amém? Glória a Deus Amém, igreja? Quem está feliz nessa noite? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Pai Santo, nós queremos nessa noite apresentar o preleitor aqui na tua presença mais uma vez, meu Pai Pedir ao Senhor, meu Deus, que usa teu servo aqui, Pai Que as palavras dele venham a ser faladas, ó Deus, usadas pelo Senhor Ouvida por todos nós, ó Pai, guardada em nossos corações Que as bênçãos do Senhor, Pai, sejam sobre ele nessa noite Em nome de Jesus, amém? Vou voltar aqui Meus irmãos, a paz do Senhor Cumprimento a cada um dos irmãos Que saíram de vossas casas E aqui está Eu vim pra adorar com a igreja Amém? Aproveitando que você está de pé Livro do Gênesis De capítulo 43 Verso de número 11 Apenas o verso de número 11 Gênesis capítulo 43 Verso de número 11 Quem encontrou, diga amém Diz a palavra do Senhor Então, disse-lhe Israel Seu pai Pois, que assim e fazia isso Tomai do mais precioso desta terra Em vossos sacos E levai a vós, ao varão, um presente Um pouco de bálsamo Um pouco de mel Especiarias Mirra Terebinto E amêndoas Repita comigo Em crise Melhor A crise vem A tempestade vem O deserto chega Porém A tempestade passa O deserto passa E a crise acaba E o nome do Senhor é glorificado Porque a vitória está chegando Porque a vitória está chegando Em nome de Jesus Lhe convido a dar o maior glória a Deus esta noite Eu vou contar até três Você vai dar o maior glória a seu hoje Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Um, dois e Glória a Deus Tomai vossos assentos Quero Externar Minha gratidão a Deus Pela primeira vez Estar aqui com a igreja A convite Do homem que Sou muito amigo O Ziel Campos Deus abençoe meu amigo Sua casa, sua família Todos os projetos Deus possa Estar te abençoando Amém Quero também Louvar a Deus Pelo pastor Presidente Ida Marques E a pastora Ailete Deus abençoe Em nome de Jesus Leva o nosso abraço A ele E já trago E já trago meu abraço Do meu pastor Pastor Presidente Gersil Caetano E do meu pastor De congregação Pastor Reinaldo Também quero cumprimentar Pastor Doutor Camilo E esse eu não conhecia Prazer conhecer Amém Cuba, né Glória a Deus Vamos saber que tem Homens e mulheres de Deus Ali naquela terra Deus abençoe Amém Sua digníssima Sua digníssima Sua digníssima Sua esposa Deus abençoe Pastor Isaac E o presbítero Vandeleite Amém Deus abençoe Cada um de vocês Sua família Sua casa Tudo, tá Obrigado E Não menos importante Minha esposa Está ali Eu Tirei Eu vou bem ela daqui, né Companheira Tem estado ali Com a gente Parauna Tem sido Bença Na minha vida Na minha casa Costumo dizer Que Um homem Necessito De uma grande Mulher Encontrei a minha Amém Minha sogra Minha sogra Nesse Fala, né Amo muito Amém Doidinha Levar a água para Parauna Não quer não Deus abençoe Cada um Os amigos E ironios Do meio de Parauna Deus abençoe Pessoal de São Luís Deus abençoe Amém Queridos Tempo é curto Quero Tentar Expor à igreja Tudo aquilo Que o Senhor Colocou Em meu coração Para trazer Aos irmãos O texto Livro do Gênesis Capítulo 43 Verso 11 Vai nos contar A história De José José É filho De Jacó Décimo Filho De Jacó Segundo Filho De Raquel Jacó A Bíblia diz Que Jacó Ele é filho De Isaac Isaac É filho De Abraão Nós já conhecemos A história De Abraão Abraão É conhecido Como pai Da fé Sendo um homem Escolhido Para uma grande missão Ser O projetor De uma nação Cuja Hoje Posso presenciar Ela na minha frente Que é a igreja Do Senhor Abraão Tem uma grande missão Conhecemos a história Certo dia Deus incomoda Abraão Abraão Na sua tenda E Abraão Ouve a voz Do Senhor E ali o Senhor Desperta em Abraão Uma chamada Um propósito Uma promessa Que é que Abraão Dê início A igreja Que Abraão Venha dar início A igreja Que Abraão Venha dar início A promessa De Deus Que era Uma nação eleita Escolhida E salva Nós conhecemos A história Abraão Então realiza O melhor Abraão Dá início A essa história E também conhecemos Sabemos que Abraão Tem dois filhos Ismael E Isaac E Isaac Então é o filho Da promessa Segundo o qual Também tem dois filhos E os seus filhos É Isaú E Jacó Então Jacó Tem doze filhos E José É o décimo Filho Cuja De Raquel Raquel Nós conhecemos Que teve apenas Dois filhos Jacó E Benjamim Os demais filhos Foi de Leia Cuja primeira esposa Que Jacó Casou Então conhecemos A genealogia De José E aqui eu inicio Porque José Ele é Até então O filho Predileto De Jacó E a Bíblia vai nos dizer Que Jacó Amava A mais Amava José A mais Que seus filhos Tanto é que Jacó Dá a seu filho Uma túnica Colorida Uma túnica Especial E sabemos Da história Que quando um pai Dá a seu filho Uma túnica Colorida Especial Há de entender Que José Ele é escolhido Para ser o sucessor De Jacó E também conhecemos A história Que há Quando Jacó Realiza esse feito Quando Jacó Escolhe José Quando Jacó Dá a seu filho Uma túnica E demonstra Um amor Especial A José Nasce No coração Dos seus irmãos Uma inveja Nasce No coração De seus irmãos Uma angústia Ao saber Que Daqui um tempo Eles serão Administrados Melhor Eles terão Que obedecer A José Mas a história Ela é linda Porque sabemos Que Os seus irmãos Vai tentar Contra a vida De José Porém não vai conseguir Sabemos Que José É jogado No buraco Mesmo assim Não adianta Jacó Ele é vendido Para Como escravo Então chega Na casa De Potifar E conhecemos A história Sabemos Que Potifar Tem José Como filho Como Alguém de respeito Sobre a casa De Potifar E também A Bíblia vai nos dizer Que José É mais uma vez Mais uma vez José sofre Cuja esposa De Potifar Levanta Contra José Tendo ele O desejo De tê-lo Como homem Porém A Bíblia nos diz Que José Foge Da aparência Do mal E José Então é levado Ao calabouço E após o calabouço E passa Dois anos Até que então Há sonhos Pelo padeiro Pelo Pelo Servos De Aleluia De De Faraó E a Bíblia vai nos dizer Meus irmãos Em nome de Jesus Que José Então Após Mais uma vez Ser traído Pelos Pelos Servos De Faraó Ele Ele Permanece Por mais alguns anos No cativeiro E sabemos a história Diz a Bíblia Que José Durante Todas essas fases Ele foi bênção Na vida De cada um deles Interessante né Porque se alguém Está no cativeiro Naturalmente A pessoa A de sofrer A de ficar angustiada A de ficar triste Não Mas a Bíblia nos diz Que Potifar Ele é abençoado A Bíblia vai nos dizer Que Aonde José passava Tudo prosperava A Bíblia nos diz Que aonde José andava Tudo prosperava Mas Eu não entendo Porque José Ele é perseguido José Ele sofre José Ele é caluniado José Ele é difamado Entenda uma coisa Não importa se você É caluniado Difamado Mas entenda Que há um propósito De Deus Sobre a vida De José Como há um propósito Sobre a vida Da igreja Então entenda Não se preocupe Com a calúnia Com a difamação Com o levantar Do diabo Porque há um propósito Sobre sua vida Aleluia Então José Aqui aparentemente Ele está No calabouço Aleluia E mais uma vez José Ele é caído E uma vez mais José sofre E ele permanece Por mais algum tempo Até que então O faraó Tem um sonho E José Revela o sonho E José Então entorce Torna Governador Ministro Homem De confiança Do faraó E a Bíblia Vai nos dizer ainda Aleluia Que José Então Aleluia Não só se torna Homem Da confiança Para o Ministro Governador Mas permanece Sendo Homem De coração Puro A Bíblia A Bíblia Pode nos dizer Claramente Que Durante o tempo De seca Durante o tempo De fome O tempo De escassez Os irmãos De José Chegam Até ele Os irmãos De José Chegam Até eles Sabemos Dos sonhos De José José Teve dois sonhos Um deles Foram do cesto Onde Doze Onze cestos Se curvavam Diante De José Após ele Teve outros sonhos Que até o sol Se curvava Diante de José Entenda uma coisa Que a igreja Há uma promessa Sobre a igreja Há um propósito Sobre a igreja Há uma chamada Sobre a igreja Aleluia Há um propósito Sobre a sua vida Há uma chamada Sobre a sua vida Há uma chamada Não adianta Aquilo que Deus Está preparando Para mim E para você Então precisamos Entendemos Que mesmo Calumniado Que mesmo Nós Sendo difamados Mesmo Diante Mesmo que o diabo Se levanta Contra a sua vida Contra a sua casa Não adianta Se há um propósito Não há morte Se há um propósito Existe cura Se há um propósito Fique tranquilo Deus ainda é fiel Com a igreja Aleluia E hoje eu vim Nessa noite Com um propósito No meu coração Diante daquilo Que Deus colocou Que a igreja Aleluia Como José Tem sofrido Calúnia Tem sofrido Perseguição Ela é alvejada Dia após dia A igreja Ela é Dia após dia Aleluia Alto E as vezes O que vem Sobre nossas O que vem É o desejo De desistir De parar Chega Vamos parar Por aqui É porque as vezes O suportar Dói O suportar Machuca Aleluia E o desejo É parar E a minha preocupação Aleluia É que nós Nós não possamos Desistir Não existe Desistir Mas o que existe É avance Persista Você vai vencer Você vai conseguir É um propósito Sobre sua vida Tentaram Contra a vida De José Tentaram Contra sua vida A Bíblia diz Que o diabo Ele está Ao nosso Redor E ao nosso Redor Aos anjos Do Senhor Porém necessário Aleluia Fazer algumas Observações Que mesmo Nós temos Perseguido Mesmo que a igreja Aleluia Sofra Mesmo que eu E você Sejamos Submetidos As situações Cuja Há uma Ilegalidade Aleluia Há um Dano Que a igreja Aleluia Vem sofrendo É necessário Entendermos Que o persistir O continuar O dedicar O avançar É necessário Aleluia Jesus está na casa Jesus está na casa E eu lhe pergunto O que fazemos Diante Da crise O que fazemos Diante Da tempestade O que fazemos Diante Da Aleluia Do deserto Porque o deserto Machuca A tempestade Machuca A crise Desencomoda Ela lhe faz Repensar Alguns valores Justamente Esses valores É o que Nos preocupa Porque o que é Importante Deixou de ser Importante Estamos vivendo Um tempo Cujo maior medo É a morte Cujo maior medo É a morte Só que nós Estamos preocupados Demasiadamente Com a morte Física E não Estamos percebendo Que Há uma outra Morte Muito pior Que a morte Espiritual A igreja A igreja Está calada A igreja Está calada O povo Recuou A igreja Aleluia Tem sido colocada Nos canteiros Cadê a voz Da igreja? Eu confesso Eu confesso Para a igreja Que eu estou Começando agora Aleluia A ministrar Iniciando Nesse Nessa jornada O que mais Me preocupa É que eu vejo A igreja Calada A igreja Não se posiciona E quando se posiciona Ela é bombardeada Igreja Entenda Que nós Não podemos Recuar Não se pode Desistir Não se pode Parar Porque algo É certo Aleluia Que mesmo Na crise Você vai vencer Mesmo na crise Você vai conseguir Aleluia É em tempo De crise Que Deus Se mostra Fiel Na sua vida É em tempo De luta Que Deus Coloca o exército Para carregar Com você É no tempo Da graça Aleluia Que Deus Se revela Fiel 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 Aleluia Salmos 30 Verso 4 Parte B Diz que Aleluia Que o choro Vai durar uma noite E a alegria Vem pela manhã Se nós Não adotarmos Esse versículo Como regra Da minha E da sua vida Aonde a igreja Vai parar Aonde é Você vai parar Porque o segredo é Persista Continue Avance Vai dar certo Vai conseguir Aleluia Deus é contigo José se revela assim A história de José De Davi De Moisés De Abraão De Isaac De Jacó Aleluia A história É linda A perseguição A guerra A luta Mas entenda Que também Há vitória Que a vitória É certa Que Deus É contigo Aleluia Não Acabou Não Acabou No mês No mês de março Logo bem No início De março Aonde houve Aquela Segunda onda Da Covid E Trouxe Pânico Para Para todos De um modo geral E Justamente Naquele Naquele mês Eu Fui Diagnosticado Com uma Hepatite Medicamentosa Muito agressiva E Senti muito mal Tanto é Que Cheguei a Perder o sentido A Queria desmaiar Eu lembro que Houve um momento No hospital Que Eu achei Que eu não voltava Tamanha Foi a dor E tamanho Foi A sensação De Sentir-se Impotente E incapaz Eu já estou terminando Isso me E Após De fato Esse Diagnosticado A médica Disse Olha Vou te Liberar Porque não tem Como te Internar Vá para Casa E siga o Tratamento A risca Lembrando Nessa fase Que você está Se você pegar Covid Você não Resiste E Ela foi Muito Aberta Meus Irmãos Do céu Medio Morrer Aleluia Eu não sei Você Mas nunca Passei Por isso Queria morrer Não Jesus Casa Mão Eu cheguei Em casa Fiquei Naquela Angústia Até então Tinha cessado Aquela Dor E Estou lá Vendo televisão Mão Eu não Vejo mais Globo Tá É E está lá A reportagem Ó meus irmãos Quem está sendo No meio da pandemia Tem pessoas que estão pegando Hepatite medicamentosa Está morrendo Tem que fazer transplante Pensei Agora lascou Agora Olha o tanto Meus irmãos Olha Olha Isso não é coincidência Você está com Hepatite medicamentosa Passando mal Medo de morrer Pensando Já querem fazer Já querem fazer Testamento Um ano e pouco De casado Não aproveitei Nada E Está lá A reportagem Hepatite medicamentosa A maioria Tem que fazer Transplante Ou está morrendo Pensei Ah não Fui para o quarto Meus irmãos Eu acho que foi o mês Que eu mais orei Na minha vida Eu acordava Eu orava Eu ia para o quarto Eu orava Eu ia tomar banho Eu estava orando Meus irmãos Eu sei que é um ar de brincadeira Mas é algo muito sério Aleluia Eu colocava a mão Sobre o meu fígado Falar o Senhor Eu não tenho força Para curar Não há leito No hospital Não tem como Fazer tratamento Mas o Senhor Pode me curar Tu já me usaste Em outras oportunidades Para curar Outras vidas Inclusive eu Meus irmãos Quando eu orava Eu sentia um calor Aquele calor Queimava E não foi só um Mas eu orava No outro dia Da mesma forma Senhor cura Senhor cura Senhor cura Meus irmãos Eu só sei que teve um dia Que eu ouvi uma voz Dizendo Ei Aleluia Não acabou Não acabou Para que esse medo Para que essa angústia Eu vou descer Aleluia Aleluia Mas o bom Naquele dia Eu entendi Que Deus Tinha uma promessa Sobre a minha vida Tinha uma chamada Sobre a minha vida Que Deus Era comigo Aleluia Que não era Para mim Desistir Era para mim Avançar E testemunhar Que Deus Faz milagres Que Deus cura Batiza Renova Ele é Ele é Ele é Fiel 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 A igreja Ele é Fiel Para a igreja Ultimamente O que nós Se vê A igreja É uma igreja Doente Fria Amedrontada Ferida Mas entenda Que Deus É fiel Para renovar Deus É fiel Para restaurar Aleluia Aleluia Insistimos Na promessa Insistimos Na chamada Aleluia Não haverá morte Aleluia Haverá vida Oh glória Haverá vida Aleluia 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 O dia que o irmão Me trouxe o convite Eu comecei a orar Especificamente Pela igreja E Deus me deu Uma revelação Olha que eu sou Milindroso Com a revelação O que Deus me mostrava Em revelação Meus irmãos Era vários Vasos Quebrados Porém Não era quebrado Era rachado Aquelas Dicas Rachadoras E nessa Rachadora Começava Tipo um óleo Derramar Porque O vaso Que até então Estava inteiro Agora estava Rachado E sobre as Rachadoras Começava a sair O azeite Em formato de óleo Falava Senhor E é isso E o Senhor me revela A minha igreja Está ferida Aleluia E eu tenho Renovo Para ela Aleluia Aleluia Eu vou dizer Que você não entendeu A minha igreja Está ferida Mas o eu sou Tem renovo O eu sou Tem cura O eu sou Aleluia Tem milagre O eu sou Aleluia Tem cura O eu sou Tem milagre O eu sou Tem renovo O eu sou Tem cura O eu sou Tem milagre Solva a igreja E aleluia Aleluia Você não vai parar Não Você vai Avançar Em nome de Jesus Você vai avançar Em nome de Jesus Porque esta casa Aleluia Tem promessa Esta casa Ainda tem O percurso Para caminhar E para vencer Aleluia 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 E agradeço Pela oportunidade Mais uma vez E entenda Que em tempo de crise Em meio a tempestade E mesmo no deserto Tudo isso vai passar E você Estará firme e forte Em nome de Jesus Porque existem grandes coisas Ainda A ser feita Para a igreja Em nome de Jesus Meus irmãos A paz do Senhor Sentado um instante Só Meus irmãos A paz do Senhor